um lotezinho aqui ó 60 burregos bom aqui ó todos os 60 machos aqui ó são 60 todos os 60 machos aqui ó borregada de luxo aqui ó eu pedi na 260 aqui viu são 60 60 burregos bom os bichinhos estão aqui todos morrendo de fome aqui viu estão com a barriguinha seca e desde ontem que foi preso 60 burregos 260 contas qualquer coisa liga pra mim 82 que é a lagoas 982 22 99 70 e a borregada de luxo todos os 60 machos aqui ó 60 burregos top aqui vem pra cá pra eles ir passando aí de ruim mãe fica lá pra ele não passar naquele peco lá ó só deixando eles ir passando aqui ó 60 burregada boa primeiro aqui ó todos os 60 machos aqui ó borregada de luxo vem na 260 eu conto mas ainda tem uma conversa ainda aqui ó borregada boa aqui ó tá tudo morrendo de fome aqui ó pode deixar eles aí aqui ó morrendo de fome os bichinhos foi preso ontem 5 horas da tarde até 8 ou sem comer nada aqui ó e catando os bagacinhos secos aqui ó borregada de luxo aqui ó qualquer coisa liga pra mim viu e me comprando for perto e o cara bota só óleo e eu entrego viu pode ser na região do pernambuco região de alagoas são 60 tô de 60 machos aqui ó borregada de luxo aqui ó bichinho foi preso ontem tá até uma hora dessa sem comer nada aqui ó deixa eles ir passando aqui ó fica lá na frente viu pode ter gente tá vendo aí por favor tem a borregada de luxo aqui qualquer coisa liga pra mim viu aqui ó cadinha boa toda tem aí tem aí aqui ó são 60 burregas pra vender a 260 agora já tem um preço de vender e se for perto ela pode botar o óleo que eu vou levar região do pernambuco região de alagoas borregada de luxo aqui ó correndo de fome vou mostrar aqui ó aqui ó comendo bagaça aqui os bichinhos aqui ó foi preso ontem borregada chega ligeira uma borregada dessa aqui ó borregada de luxo aqui ó catando coisa do lixo aqui ó os bichinhos tudo com fome borregada boa primeira aqui ó lotezinho de 60 aqui ó é 66 metade fêmea metade macho já tem um bocado de açouga aqui viu borregada boa de luxo aqui ó tem 60 como eu falei a metade já dá pra açouga aqui viu borregada boa borregada de luxo aqui ó pra vender no preço qualquer coisa liga pra mim 82 da lagoa 982 982 970 borregada de luxo são 60 viu deve ser 66 bom mesmo aqui ó borregada de luxo aqui ó borregada boa borregada boa borregada boa aqui ó tem um bocado de açouga aqui já borregada boa Price director borregada boa aqui ó são 60 tem muitos de açouga aqui ó Joe tá vendendo em preço qualquer coisa liga pra mim 82 que é a lagoa 982 R$ 22,99 e R$ 70,00 Viu? R$ 270,00 a conta aqui R$ 270,00 Coisa boa Tudo de luxo aqui, são R$ 60,00 São R$ 60,00 Bom mesmo, viu? Vou dar uma Firmada aqui por cima Tem um bocado de açougar aqui já O regado é boa, boa mesmo Vem na R$ 270,00 Olha, eles vim primeiro aqui